Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, uma iniciativa inédita busca contribuir com inquéritos e processos em que exista vítimas de violência policial. Com o subsídio do Ministério da Justiça, o projeto Mirante une a Defensoria Pública do Estado, pesquisadores e profissionais de áreas técnicas de segurança pública para analisar em conjunto as provas e melhorar o acesso à justiça para familiares e vítimas. A reportagem é de Viviane Nascimento. O projeto multidisciplinar está sendo financiado pela Secretaria Nacional de Acesso à Justiça e sediado na Universidade Federal Fluminense, a UF, atendendo a uma demanda do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio para o problema crônico do Estado da falta de responsabilização em casos de violência policial. A gente observa, até um levantamento feito recentemente, é que mais de 90% dos inquéritos policiais, eles são finalizados sem a propositura de ação penal, visando a responsabilização criminal do policial que perpetrou a morte. E normalmente prepondera a versão policial de legítima defesa. Então, esse projeto visa, o projeto mirante, visa fazer a reconstituição da verdade. O familiar dessa pessoa morta tem direito à memória, à justiça e à reparação. O grupo contribuirá no levantamento de evidências, na sistematização e na análise de dados e documentos sobre casos de mortes decorrentes de intervenção policial, além de oferecer suporte técnico à defensoria. Eles fazem uma reanálise das provas que estão ou no inquérito policial ou numa ação já proposta. É importante a gente deixar isso bem claro. O projeto mirante, ele não faz prova. Ele se propõe a fazer a reconstituição da verdade, reconstruir essa verdade, utilizando metodologias novas, como, por exemplo, a modelagem 3D. Dentre os 30 primeiros casos escolhidos para essa análise minuciosa estão a chacina do Jacarezinho, o caso das meninas Emily e Rebeca, mortas em 2020 em Duque de Caxias, a morte do zelador Guilherme Lucas na saída de um baile funk na comunidade de Santamaro e do estudante Lucas Albino, morto em 2019 em Costa Barros. O mirante também vai analisar o caso que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, ocorrido em São Paulo em 2019. Muitos dos casos que nós atendemos aqui, hoje nós temos praticamente 300 casos em andamento e muitos que a gente não via a perspectiva de alterar o andamento processual. O que a gente propõe com esse projeto, na realidade, é mostrar que uma perícia bem feita, provas bem produzidas durante a persecução penal, elas podem sim mudar esse quadro e levar a responsabilização daquelas pessoas que atuaram em desconformidade com a lei. A iniciativa traz esperança para mães e familiares de vítimas, como Edna, que há dois anos busca por justiça para o assassinato de seu filho Fabrício, morto por policiais a caminho do trabalho. As pessoas que viram quando ele estava indo para o trabalho, as pessoas contam que ele levantou a mão se apresentando como morador e o policial mesmo assim atirou. Toda vez que morre uma pessoa dentro de uma comunidade, eles dizem que teve troca de tiro, mas não teve. Edna conta que nunca recebeu qualquer suporte do Estado e que quase nada foi feito em relação ao caso. Não teve processo, não teve uma investigação, não teve perícia. Eu quero fazer a justiça pelo meu filho, porque meu filho não merecia. Entendeu? Meu filho não merecia. Meu filho tinha 26 anos e ele tinha uma vida imensa pela frente.